Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Loura hoje, mais uma aula do violão avançado. Na aula de hoje nós vamos tocar um samba rock. Samba rock é um estilo de música bem swingada, uma batida bem swingada, com bastante balanço. A gente tem que observar bem essa parte técnica para o solo sair direitinho. Tem uma fórmula de compasso 4x4. 1, 2, 3, 4. Em cada um dos tempos eu vou fazer 4 movimentos, mas eles serão diferentes em cada um deles. Vou começar primeiro com o acorde de Lá com sétima maior, que eu monto aqui na casa 5. Detalhe importante, dedo 1, estou apertando aqui a sexta corda, a casa 5, e ele já vai abafar aqui a quinta corda. Eu não toco nem a quinta nem a primeira, na verdade eu vou passar pela quinta, mas ela não vai ter som. No primeiro tempo, os 4 primeiros movimentos. Eu faço um para baixo e um para cima. Para baixo com indicador e polegar para cima. Terceiro movimento, para baixo, aí eu paro de apertar aqui, solto um pouco, aí vai ficar o som abafado. Abafado de mão esquerda. E aí de novo, um para cima com som. Então, para baixo, para cima, abafado para baixo e para cima. No segundo tempo, eu começo com dois abafados, para baixo e para cima. E o terceiro e quarto, som para baixo e som para cima. Então, de novo, segundo tempo. No terceiro tempo, eu vou fazer um abafado para baixo, para cima um som. E para baixo, abafado e para cima abafado. Repetindo o terceiro tempo. E no quarto tempo, eu faço para baixo e para cima com som. E para baixo e para cima abafado. Então, de novo, um quarto tempo. Somando os quatro tempos, cada um dele com os quatro movimentos. Um, dois, três, quatro e... Bem devagarzinho. Além dessa questão, tem algumas acentuações. O que é que eu toco um pouquinho mais forte? No primeiro tempo, eu vou tocar mais forte o último movimento para cima. Está vendo? Eu toquei um pouquinho mais forte. Aqui eu exagerei um pouco para poder a gente observar. Mas no meio da música, não é tão exagerado assim. Mas isso é que dá aquele swingzinho para o som ficar bem balançado. Então, olha. Segundo tempo, eu vou fazer um acento no terceiro. No terceiro tempo, eu vou fazer o acentuado no segundo. Quando eu toco para cima. E no quarto tempo, eu faço no primeiro para baixo. Somando todos os quatro tempos. Devagar. Devagar. Um pouco mais rápido agora no ritmo. Três, quatro e... No ritmo da música. Um, dois, três, quatro... Isso aí. Os acordes da música. É um acorde de Lá com sétima maior. Depois, vai ter um acorde de Mi Sus. Que é uma pestana aqui na casa sete. Da quinta corda para baixo. Vai ter um acorde de Dó sustenido menor com sétima. Então, aqui na... Pestana na casa quatro. E... Si menor com sétima. Peçana na casa dois. Ou seja. Essa é a batida da música. Aí a sequência vai ser assim. Na introdução, vai ficar Lá com sétima maior. E... Mi Sus dois. Um, dois, três, quatro... De novo. Na parte cantada, aí tem... Entrando nos outros acordes aqui, vai ser... Lá com sétima maior. Si menor com sétima. Dó, si menor com sétima. Aí no mesmo compasso, si menor com sétima. Mi Sus. No meio, né? No meio do compasso, tem os dois acordes. No meio da batida. Aí de novo. Lá com sétima maior. Si menor com sétima. Dó, si menor com sétima. Si menor com sétima e Mi Sus. Aí lá com sétima maior. Aí é uma batida um pouco diferente. Que é o finalzinho pra gente entrar na parte do refrão. Então vai ficar assim, né? E aí volta de novo pra... Igual a introdução. E Sus. Lá com sétima maior. Sus. A música tem quatro acordes. A sequência não é difícil. A grande questão mesmo é a mão direita de a gente conseguir tocar com esse molejo. Tem que estudar primeiro bem devagarzinho, né? Mas observando também aquelas acentuações que eu mostrei aqui. Tá certo? Essa música é um grande clássico do Tim Maia. Que a música gostava tanto de você. Vamos ver como é que ela fica? Tocando o violão e cantando? Vamos lá. E um, dois, três, quatro. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. E da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu como fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Parapá, parapá Gostava tanto de você Parapá, pará Gostava tanto de você É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música E gostado da aula Valeu E até uma próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau